E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Agora eu e José vai evoluir. Vamos evoluir José. Aperta aqui ó, esse daqui ó. Agora aperta aí pra evoluir. Vai evoluir agora, vamos ver. É assim que ele tá fazendo? É um SHINE, fala SHINE. Tudo que você tá criando? Olha, é assim que ele faz filho? Como é que ele faz? Tchau tchau pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar um like. E fui. 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 Fui.